Eu tô voltando pro mato Quando o interior Me deu saudade do gato Saudades, adeus, amor Eu tô voltando pro mato Adeus, capital Eu vou voltar pro serrão Adeus para as baladas As festinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Olhar no papo que eu deixei minha metade Essas boate não combinam com o vaqueiro Eu sou pião, sou roceiro, sou brejeiro Já pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Já pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades, adeus, amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades, adeus, amor Adeus, capital Eu vou voltar pro serrão Adeus para as baladas As festinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Olhar no mato Que eu deixei minha metade Essas boate não combinam com o vaqueiro Eu sou pião, sou roceiro, sou brejeiro Já pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Já pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudades, adeus, amor É isso aí, galera Se inscrevam aí no canal no YouTube A Camachim, o Zé Linho Martins E curte aí todas as buscas Os vídeos No Instagram também, tá bom? Fez fumo Em todas as plantas Roma digitais É isso aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau